Gente do céu, hoje o dia foi corrido demais, eu gravei muita coisa, eu gravei 5 vídeos, esse já é o sexto... Sexto... do Tupit. Ignorem. Mas hoje eu resolvi fazer um desarrume-se comigo e a gente vai bater um papo hoje falando sobre autoestima, cabelo e namorados. Pois é gente, decidi hoje bater aquele papo junto com vocês, mas antes de bater esse papo eu queria fazer logo a parte do cabelo, né? Que eu acho que vai ser a mais complicada aí, que eu vou prender o meu cabelo de uma forma que eu gosto pra dormir, que é fazendo plopping seco. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que eu faço esse plopping seco, que é com o cabelo já finalizado, eu finalizei meu cabelo hoje. E daí, como já tá escurecendo, eu já vou prender ele no plopping pra conseguir aproveitar amanhã, tá? Então ele vai ficar no plopping seco, cabelo seco normalmente, até amanhã, quando eu for acordar. E aí gente, o plopping seco é basicamente igual ao plopping normal, tá? Vou botar a toalhinha aqui e vou colocar o meu cabelo na toalha. Como se eu estivesse fazendo um plopping molhado, tá? Pronto. Plopping feito. Agora eu vou levar vocês lá pro banheiro pra gente começar a conversar. Bom, gente, desde que eu comecei a falar de cabelo na internet, e eu vou deixar a lista dos produtos no box de descrições, eu recebo todos os dias muitos comentários sobre autoestima, né? Pessoas que não estão satisfeitas com o seu cabelo, que estão inseguras, que não estão se reconhecendo no espelho. Enfim, todo tipo de comentário. E isso tem muito a ver, né? Com a forma como a gente se enxerga, né? A gente tá mudando uma coisa muito grande na nossa vida, que é o nosso cabelo. É algo que impacta totalmente a forma como a gente se enxerga no espelho. E a gente tá mudando isso. E pra muita gente, esse impacto é muito forte, sabe? A pessoa fica muito perdida, não se reconhece, não se identifica. Fora toda a insegurança de estar com o cabelo de duas texturas, que incomoda muito. E eu sei que incomoda, eu sei que é chato, tá? E aí, entra a parte do parceiro, né? Ao longo desses dois anos de canal, eu recebi muito comentário de gente falando sobre os seus parceiros. Que eles não as apoiavam, que eles não se importavam com o processo. E ao mesmo tempo que não se importavam, diziam coisas ruins. Diziam que não conheceram elas daquela forma. Diziam que não se casaram com aquela pessoa, ou que não gostavam, ou que o cabelo curto é masculino. Eu já ouvi mulheres falando que os maridos ou namorados falaram que estão namorando com um homem. Por conta do Big Shop, né? Que muitas cortam o cabelo bem curtinho, ou raspam e tudo mais. Enfim, são tantos comentários ruins, pesados. Falta de apoio, falta de empatia, falta de sororidade mesmo com a parceira que eu recebo. Que eu fico assim, um pouco chocada, sabe? Porque eu passei pela transição e minha experiência com o Felipe foi muito tranquila. No início, ele estranhou um pouco, mas ele falou o seguinte pra mim. Amor, eu te conheci lisa. Então, eu vou me acostumar com você com o novo cabelo, tá? Ele só falou isso pra mim. E em momento nenhum ele colocou em xeque o nosso relacionamento, ou que ele ia terminar comigo por conta disso. Por conta da transição capilar e tal. E eu fico muito chocada quando eu percebo que existem caras que fazem esse tipo de coisa, né? Isso faz muito parte da nossa sociedade. Nossa sociedade é muito machista. E associa feminilidade a alguns padrões pré-determinados, né? A mulher tem que ser, pra ser feminina, a mulher tem que ter um tipo de comportamento, usar um tipo de cabelo, usar um tipo de maquiagem, usar um tipo de unha, enfim. A mulher acaba sendo o tempo todo julgada pelo exterior, né? Pelo externo. Não pelo que ela pensa e pelo que ela sente de verdade. Mas eu já queria muito dar um conselho pra você que tá passando pela transição e tá com esse tipo de problema no seu relacionamento. Há mudança, as pessoas mudam e dá pra você tentar mostrar um mundo novo pra pessoa, sabe? Se a pessoa estiver aberta, logicamente. Se a pessoa não estiver, é realmente muito complicado. Pra você que namora e tá passando pelo mesmo tipo de coisa, cara, reavalia esse relacionamento. Relacionamentos são feitos pra te acrescentar e não, eu acredito muito nisso, e não pra te completar. Eu acho que ninguém é metade, tá? E reavaliar o seu relacionamento é importante pra você ver se vale realmente a pena tudo isso que você tá passando, tá? É muito complicado a gente ficar aguentando uma situação, uma situação abusiva, uma situação pesada, com a pessoa ali te humilhando o tempo inteiro. E você ainda tá passando por esse período da sua vida, né? Que é a transição capilar. Que no geral não é muito fácil. Eu recebo comentários de mulheres que passam super tranquilo, empoderadas nesse período, eu acho incrível. Mas não é a realidade da grande maioria. E a grande maioria sofre muito durante esse período. Então, se você tá passando por essa fase e tá sendo um sofrimento pra você, e você ainda tá lidando com esse tipo de situação dentro da sua casa, eu acho que é o momento de você reavaliar o seu relacionamento. Reavaliar o seu relacionamento sozinha e reavaliar o seu relacionamento com o seu parceiro. Você tem a escolha e o apoio de ir atrás da sua felicidade sem essa pessoa. Autoestima é uma coisa muito complicada. E pessoas morrem por falta de autoestima. Pessoas se machucam, se cortam, se isolam, se deprimem pela falta da autoestima. E não é algo que você consegue construir do dia pra noite. É muito difícil esse processo. E ter alguém que não vai te apoiar, que vai te machucar e que tá te ferindo durante esse processo, é ainda mais complicado. Então, reveja isso na sua vida. Não tenha medo de rever. Não tenha medo de começar de novo com uma outra pessoa ou sozinha. Não tenha medo de ir em frente quando o que te prende, quando o seu relacionamento não é mais positivo, quando ele se torna um peso e um fardo na sua vida. Muitas pessoas só conhecem os seus relacionamentos nesses períodos difíceis, né? Tô falando de transição capilar aqui, mas pode ser qualquer outro período complicado que você tá passando na sua vida. Eu fico muito chocada porque, nitidamente, eu vejo mulheres muito deprimidas por conta da transição capilar. E perceber que os parceiros não têm empatia, eu acho muito desumano. Principalmente o tipo de coisa que é falado. O tipo de coisa que é jogado em cima dessas mulheres. Que estão passando por momentos tão difíceis. Se você conhece alguma mulher que tá passando por isso, dê todo o seu apoio pra ela. Fale pra ela o quanto ela é bonita. Fale pra ela o quanto esse processo pode engrandecer o autoconhecimento e a autoestima dela. O quanto esse momento pode ser proveitoso pra ela conhecer o cabelo dela, que muitas vezes nem conhece. E pra ela descobrir uma nova mulher dentro dela. É como se você tivesse um casulo. E você tá brotando, você tá renascendo. Se você que tá assistindo esse vídeo, terminou o relacionamento por isso, recentemente, ou quando você passou pela transição capilar, se você se culpa, se você tem algum sentimento guardado, deixa aí. Você não fez nada de errado. Não tem nada de errado em você querer ser o que você quiser ser. Não tem nada de errado em você assumir o seu cabelo e usá-lo. Seu cabelo não é menos bonito, não é menos profissional, não é menos ético, não é menos formal, como as pessoas pensam. Seu cabelo é lindo. Então, vai em frente, deixa esse relacionamento ir e provavelmente você vai encontrar uma outra pessoa que aceite o que você é por dentro e não só o que você tem por fora. Não só a sua beleza externa. Eu fico muito feliz quando eu recebo comentários de mulheres se empoderando, sabe? Quando vocês mandam pra mim comentários se descobrindo. Mulheres que se redescobrem, que se encontram, que se acham depois da transição capilar, que se olham no espelho e realmente veem o que realmente são. Eu acho muito incrível esse processo de autoconhecimento. Eu não passei por isso durante a transição capilar. Eu passei depois da transição. A transição pra mim foi uma fase muito fácil, muito simples. Eu não tive resistência de ninguém, nem na minha família, nem do meu marido, nem de nada, sabe? Ninguém se colocou contra a minha opção. E realmente se colocasse, eu provavelmente não ouviria, porque é muito natural da minha personalidade. Quando eu quero uma coisa, quando eu tô muito encasquetada com uma coisa, normalmente eu só sossego depois de fazer, mesmo que essa coisa dê errado. E geralmente, quando dá errado, eu ainda me sinto aliviada de pelo menos ter tentado. Tem mulheres que não aguentam passar pelas duas texturas, né? E vão lá e raspam o cabelo inteiro. E ok! Não tem nada de errado em raspar o cabelo. Você não é menos mulher, porque você raspou o seu cabelo, tá? A gente tem que parar de associar cabelo comprido, cabelo liso, à feminilidade. Isso não tem nada a ver. A gente vê cada coisa todos os dias. Eu fico sabendo de várias histórias, inclusive nos salões de cabeleireiro, de mulheres que são humilhadas ali mesmo, dentro do salão, pelo parceiro, pelo namorado, pelo marido. E eu fico pensando onde que tá a empatia desse cara, que não consegue enxergar que é um momento delicado. Muitas de nós não estamos preparadas pra ouvir um tapão na cara, né? Basicamente, quando a pessoa fala um negócio ruim, pra gente, numa fase dessas, é como se fosse um tapão na cara que a gente tá levando. Então, a agressão psicológica também é um tipo de agressão. E é um tipo de agressão que também mata. E é um tipo de agressão que também acaba com a sua autoestima, que acaba com a sua vida. Se você tá junto de alguém que faz isso com você, vá embora, não continue. Tá errado, tá? Não fique se maltratando e se machucando. Não fica esperando a mudança. Quando a pessoa consegue ouvir o que você tem pra falar e mudar porque ela realmente percebe onde tá o erro dela, é muito louvável. Eu sempre acredito que pessoas merecem segundas chances, porque eu mesma mudei muito a minha cabeça durante toda a minha vida. Eu era uma pessoa que reproduzia muito machismo o tempo inteiro. Até descobrir o quanto eu me machucava e machucava outras mulheres fazendo e falando as coisas que eu falava. Então, eu acho que é genuíno você buscar a mudança, buscar conhecimento, buscar melhorar não só pra você, mas melhorar pra quem tá junto com você e pra todo o resto. Porque a sua mudança impacta diretamente no mundo inteiro. Impacta diretamente nos seus amigos. Tudo que você faz impacta no seu círculo social. E quando você faz uma coisa de bom, você consegue plantar uma sementinha boa no coração de cada pessoa que viu aquele gesto. Então, mulheres que têm amigas passando por esse processo, deem apoio, conversem, ofereçam um ombro, perguntem se elas precisam de alguma coisa, perguntem se elas querem conversar, se elas estão ok durante esse processo. Não pergunta só uma vez, pergunta várias vezes, porque às vezes as pessoas escondem seus sentimentos. Então, demonstre que você tá ali pra ouvir o que ela tem a dizer. homens que estão me assistindo, ou mulheres que estão mostrando esse vídeo pra vocês, sejam empáticos com a parceira de vocês, tentem entender essa fase da vida delas, e tentem também desconstruir esse padrão de mulher associado a corpo, associado a cabelo, associado a beleza, a maquiagem. Tentem ver o que você tem, o que a sua mulher tem atrás de tudo isso. Ame-a pelo que ela tem pra te oferecer de sentimentos, e de caráter, e de personalidade. Não a ame porque ela tem o cabelo liso, ou cacheado, ou porque o nariz dela é assim, ou assado, ou porque a bunda dela é maior ou menor. Não a ame pelo que ela oferece por fora. Porque é por fora só de respeito a ela. Ela tem que estar olhando no espelho e satisfeita com aquilo que ela tá vendo, só pra ela. Se vocês não gostarem de quem elas são, vocês também não vão conseguir enxergar beleza externa nelas, não por muito tempo, tá? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usei aqui no box de descrições, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!